A comida do brasileiro vai continuar cara e os preços subindo no primeiro semestre de 2022. Que coisa, né? A estimativa dos economistas é que essa situação só melhore no segundo semestre do ano que vem. Até lá, os aumentos vão ser gerais do pãozinho da padaria aos alimentos processados vendidos nos supermercados. Estamos lascados, hein? Isso vai acontecer por causa de encarecimento na cadeia de produção com reajuste de grãos e carnes, energia elétrica e os combustíveis. Esse é o assunto de hoje do Explica Pra Gente com o professor Francisco Rosário e está no ar. Pois é, como o próprio professor Francisco Rosário disse pra gente, né? O professor Rosário está aqui comigo e vai falar com a gente. Ele é doido pra trazer uma notícia boa e tal, mas é difícil no momento que nós estamos vivendo, né, professor? Primeiro, boa tarde, seja bem-vindo ao Explica Pra Gente, porque, ó, vai aumentar o pão, vai aumentar os alimentos no mercadinho, no supermercado e tudo mais. E outra coisa, me parece agora, recebemos a informação agora há pouco, de que o embargo que tinha da China com a carne brasileira foi tirado. E agora é que vão vender tudo pra China e é o que vai ficar aqui. Então, quem tiver com aquele preço pela hora da morte, é isso mesmo? Pois é, Wilson, boa tarde a você, boa tarde a todos e a todas que nos assistem. É, rapaz, a gente está numa situação, como eu costumo dizer, nós estamos numa quadra, quatro anos, muito complicados, né? A gente está aí, um desequilíbrio total da economia e o que sobra para o consumidor é preço alto. E o pior, preço alto nos alimentos, num país que é o segundo maior produtor de alimentos do mundo, a gente tem uma inflação de alimentos desse tamanho. Realmente, é difícil de explicar, mas é o que está aí e é o que está posto. E por esses motivos que você falou, combustível, quebra de safra por questões climáticas e uma série de aumento de dólar, é isso que você falou por último, mercado internacional aquecido, então todo mundo prefere exportar do que deixar o brasileiro comer, termina pressionando os preços para cima e a gente termina pagando a conta. Está difícil, professor. Vamos lá, tem pessoas querendo fazer perguntas aqui, vamos saber, os nossos telespectadores querendo participar do Explica Pra Gente com o Francisco Rosário, vamos ver a primeira pergunta de hoje, a gente fica vendo aqui esses produtos, estou aqui para comprar, mas não pode, porque o negócio está feio. Vamos lá, quem faz a pergunta, professor, é o Amaury Souza, ele é do Jacintinho. Ele pergunta o seguinte, professor Francisco, essa alta de preços tem relação com a pandemia? Tem, tem relação com a pandemia, só que o efeito principal da pandemia era para ter reduzido a partir de maio desse ano. Então, você tem nos preços, eu acabei de falar, o Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Obviamente que o que parte do mundo come, vende aqui, então por que os preços locais estão tão caros? Então, primeiro momento é isso mesmo, é a pandemia, maior consumo, todo mundo fez pedido quando abriram os mercados e tudo foi para quem paga mais. Só que o governo acabou o estoque regulador, acabaram com os estoques reguladores, que eram exatamente os estoques que o governo tinha para poder manter o nível de preços locais sob controle. acabaram tudo nesses últimos anos e a gente tem aí o efeito da pandemia ainda, somado ao questão de gestão de segurança alimentar para o povo brasileiro. E junto a essas duas coisas está aí, quando tudo fica ao preço de mercado, o que sobra são preços altos. Porque quem é produtor, vendedor, empresário, quer ganhar dinheiro, quer vender mais caro, o que pode. Então, quando se deixa livre, é isso que acontece. Quer dizer, então, na verdade, o governo aqui tem uma forma de dar uma segurada nisso, subsidiar isso? Não, não é subsídio. O governo, ele sempre, historicamente, desde quando a gente começou, tinha esses problemas, ainda no final da década de 60, ainda nos governos militares, a gente tinha uma política agrícola que previa uma reserva de alimentos. O Brasil era grande importador de alimentos no final da década de 60, há 50 anos, 53 anos atrás, e passou a ser o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Veja, 50 anos, na história econômica de um país, é muito pouco tempo. E o governo fez uma política, vinha fazendo uma política agrícola, pé no chão, porque nós somos um país pobre. Infelizmente, nos últimos anos, a gente resolveu fazer, dar um cavalo de pau aí em várias políticas, e o resultado é esse que a gente está vivendo, né? Então, o governo tinha que ter um estoque, que chama estoque regulador. Quando o preço sobe muito do arroz, do feijão, do milho, ele joga o estoque com o preço mais baixo e traz o preço de volta. Aumenta a oferta, o preço volta ao que o pessoal pode pagar, né? Entendi. Esse é o ponto. Gastaram tudo e acabaram agora não tendo mais como fazer isso. Hoje não tem mais. Não, não foi nem gastou, Wilson. É que o governo acabou com a política, né? Ele acabou, ele desmontou essa política de estoques reguladores. Aí caiu a gente com essa corda no pescoço. Que coisa, né? Vamos lá, então, para a segunda pergunta. Quem quer participar hoje com a gente? O professor Francisco Ruzar e a Janice Albuquerque, lá da cidade de Rio Largo. Ela pergunta o seguinte. Professor, quais são os alimentos que devem ficar mais caros, hein? Olha, principalmente alimentos que dependem de sazonalidade, né? Quer dizer, alimentos frescos. Quando você for no supermercado, você vai ver que vai ter época que o tomate está mais caro, porque tem quebra de safra, né? E alimentos não perecíveis, ele consegue ser estocado e aí consegue dar uma regulada ali no tempo. Mas alimentos frescos, carne, provavelmente, proteína animal, né? E rezar para que a gente tenha chuva agora, para poder a safra do ano que vem ser boa e, de certa forma, segurar um pouco esses preços, né? É isso que a gente tem que pedir a Deus, que tenha chuva, para que se regule. Eu só vou dar um exemplo, Wilson, rapidinho. A gente produz mamão, por exemplo. Mamão, eu consumo bastante mamão. Então, a gente produz mamão em Coruripe, aqui em Alagoas. Por conta do preço da energia elétrica, parte dos produtores de mamão de Coruripe reduziram a irrigação e diminuiu a safra. Óbvio, né? Que a planta vive com água e quanto mais água na dosagem certa e todos os manejos, você tem uma produtividade boa por planta, por pé de mamão. Infelizmente, com menos água, ela produz menos. Moral da história, o mamão deu um pipoco nos últimos dois meses e a gente não achava mamão no mercado para vender. Para você ter ideia, por conta do custo da energia elétrica, né? Que as bombas de inficação foram diminuídas, parou de funcionar. Então, é pedir que chova para ter alimento e que irrigue também as reservas das hidroelétricas para que a gente tenha uma redução nesse custo da energia que está muito pesado. Que Deus nos ajude o que a gente precisa, né, Francisco? Professor, realmente o negócio está feio. Obrigado mais uma vez pela sua participação, tá? Boa semana e você volta no próximo Explica Pra Gente. Se Deus quiser, com notícia boa para a gente poder melhorar um pouquinho. Se Deus quiser, fim do ano chegando, tem que ter uma notícia boa, porque vai entrar 2022 de pé direito e é isso que eu desejo para todo mundo. Importante. Senão a gente vai ficar todo mundo aqui como o Zé Mamão. Beijo grande para o seu sucesso, paz. E aí você volta daqui a pouquinho e depois com mais explica para a gente. Aliás, olha, quem quiser seguir também o professor, e essas informações importantes, você queria saber detalhes sobre todas as questões econômicas. E também trazer informações para que você possa debater o assunto aqui também, se você quer debater um assunto, quer dividir com ele, ele vai trazer para a nossa produção. Está aqui, ó, arroba sururutalks, tá? Que você fala direto com o professor Francisco Rosário. E lá também na página dele tem vários vídeos, várias informações importantes para você também economizar. Professor, um abraço, grande sucesso. E a gente se fala ainda antes de terminar esse ano, se Deus quiser. Um abraço grande, boa tarde. Se Deus quiser. Um abração, tchau, tchau.